Oiê meus amores, olá amigas, tudo bem? Mais um vídeo collab aqui no canal e dessa vez nós teremos a participação da Ju Evelyn do blog Salto Brilho e Gloss. Diz aí Juliana Maria! Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e hoje eu tô aqui no vídeo da Mari invadindo o vídeo dela porque nós estamos fazendo uma collab e hoje vamos mostrar pra vocês 5 produtos indispensáveis da nossa necessaire. Eu vou mostrar 5 produtos e a Mari também vai mostrar 5, só que a gente vai dividir. Vai ter um pouco aqui e um pouco também no meu vídeo. Então depois de vocês verem o vídeo da Mari, vamos lá pro meu canal assistir pra conferir todos os nossos produtos indispensáveis, tá bom? E eu escolhi 5 produtos, a Ju escolheu 5 produtos também e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco dos meus produtos e a Ju também vai falar um pouco dos produtos dela e no canal dela terá alguns produtos dela também e também terá alguns produtos meus. Deu pra entender, né? Vou deixar o link do canal da Ju aqui abaixo no box de informações e aqui no card. Então assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, vão lá no canal da Ju pra vocês terminarem de conhecer os meus itens indispensáveis e os itens da Ju também. Bom, amores, a minha necessaire do dia a dia, ela é mega, mega, tipo assim, mega grande, muito grande mesmo e foi super, super, super difícil escolher apenas 5 produtos. Eu fiquei, tipo assim, quebrando a cabeça e cheguei na conclusão desses aqui que eu vou mostrar aqui e no vídeo da Ju, mas eu confesso que a missão foi um pouco árduo, amores, porque ó, tudo que tá aqui dentro dessa necessaire eu uso, tá? E eu vou começar mostrando para vocês o primeiro item que ao me ouvir, né, que pra mim é indispensável é o corretivo, amores. É, o corretivo eu tenho que ter na necessaire porque não é todo dia que a gente acorda com aquela cara boa é, então às vezes tem espinha, aquela olheira que tá muito gritante, bolsa no olho, sei lá, por uma noite mal dormida, enfim. Então o corretivo, ele ajuda a disfarçar, né, essas imperfeições e eu acho muito importante porque também com o corretivo eu também consigo dar uma trabalhada maior e de repente fazer o corretivo de base corretivo, né? Então, né, o corretivo pra mim ele tem que ter sim porque ele ajuda a melhorar, né, a carinha quando nós acordamos bem cansada. Então, amores, o primeiro produto indispensável na minha necessaire, que eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo da Mari, é a base. E aí eu trouxe essas três bases pra demonstrar pra vocês. E eu trouxe essa daqui da Dylos, que é uma base que eu testei recentemente, gostei bastante dela. Essa minha é na cor 04, bege claro. Eu trouxe também pra demonstrar a base da Ruby Rose. E essa minha é na cor L4. Que Ruby Rose, um monte de gente gosta, né, e eu também gosto, então eu trouxe aqui pra vocês verem. E por último, eu vou mostrar essa base aqui pra vocês, que é a base da Fenza. A minha é na cor bege natural. Então, como vocês podem ver, a base é um produto indispensável na minha necessaire. E o próximo item indispensável pra mim é o pó compacto. Sem pó, eu não fico. Não adianta eu não fico sem pó compacto. O pó compacto pra mim, ele é super importante, faz toda a diferença numa maquiagem. Principalmente pra quem tem a pele oleosa, como eu. Então, o pó, cara, eu tenho que ter na minha necessaire, eu tenho que ter comigo. Se eu fiz uma maquiagem e eu vou sair, sei lá, pra qualquer canto, eu sempre coloco o pó na bolsa. Se não der pra levar essa necessaire desse tamanho, pelo menos o pó, eu tenho que jogar na bolsa pra eu ficar retocando, pra tirar o óleo da pele que vai surgindo, não tem como. Então, o pó compacto, minha nossa senhora, é muito, é extremamente indispensável na minha necessaire. Agora, o outro produto que eu vou mostrar pra vocês são paletas de sombra. E eu trouxe essas quatro aqui pra demonstrar pra vocês, que são quatro paletas que eu sou muito apaixonada. E eu vou começar por essa daqui, que na verdade é um quartetinho de sobrancelhas, que é da Shine's. E é um produto bem baratinho, lá da 25 de março. Essa corzinha aqui minha sofreu uma queda, então ela tá um pouquinho quebrada. Mas aqui tem dois tons de marrons, tem uma serinha. Então, além da gente conseguir corrigir a sobrancelha, a gente consegue fazer um esfumado bacana com essas cores. E ainda um canto interno iluminado, a sobrancelha iluminada. Então, esse quartetinho aqui é um quartetinho maravilhoso pra ter na necessaire. Mas também eu trouxe essa paletinha da Evelyn Hegley, que é uma paleta que eu sou muito apaixonada. Tem uma gama de cores incríveis. Tem essas três cores com brilho, essas duas que são super opacas. Todas as cores são muito pigmentadas. E super vale a pena o investimento dessa paletinha aqui. Porque só tem cores neutras e aí dá pra gente fazer várias maquiagens lindas. E agora eu vou mostrar pra vocês essa daqui da Belly Angel, que é uma paletinha que eu uso bastante também. Ela só tem cores opacas. E eu gosto muito, porque também essas cores neutras, opacas, sabe? Dá pra fazer várias maquiagens lindas. E por último, eu vou mostrar essa daqui também da Belly Angel, que é a de 28 cores. Porque essa daqui tem mais cores. E eu tô mostrando essa daqui... Eu podia ter mostrado só essa daqui. Mas só que aí eu preferi mostrar essa por causa desses tons aqui mais avermelhados, sabe? Eu fiz uma make com esses tons e eu gostei muito. Então eu tinha que trazer aqui pra vocês também essa paletinha aqui como dica pra ter na necessaire. Às vezes eu deixo só essa, porque ela é multifuncional, né? Dá pra fazer o olho e a sobrancelha. Mas se parar pra analisar, as outras paletas também dá pra fazer correção de sobrancelha e outras coisas. E eu queria dizer pra vocês que uma paleta de sombra não pode faltar na minha necessaire. Um outro item indispensável é a máscara de cílios. A máscara de cílios, pra mim também, ela faz muita diferença na maquiagem. Você acorda, passa uma máscara de cílios, já dá uma cara de mais saudável, não tira aquela cara de sono, sabe? A viagem fica mais bonita, os olhos ficam mais chamativos. Então a máscara de cílios também é muito indispensável. E se por acaso eu não fizer nada no rosto, não passar corretivo, nem pó, nem nada pra sair de máscara de cílios, eu tenho que tá pra realmente ficar assim um pouquinho mais apresentável. Se eu fizer, por exemplo, uma pele e não passar máscara de cílios, não rola. Eu não consigo sair, vamos supor, com uma pele feita e sem rímel, não dá. Eu tiro a maquiagem da cara inteira, porque eu acho que fica muito feio aquela cara chapada, sei lá, tipo de base, pó, corretivo e sem nada no olho. Não rola. Então máscara de cílios eu sempre uso estando com pele feita ou não. Amigas, os outros dois produtos indispensáveis pra mim eu mostrei no vídeo da Ju, então vocês já sabem, né? Cliquem aqui embaixo e vão lá no vídeo da Ju. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ju, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, tá bom? Foi ótimo receber você aqui nesse vídeo e saber um pouquinho dos seus itens indispensáveis na necessaire. Obrigada, tá? Amores, por hoje é só. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!